Fala cambada! Hoje é dia da costela negra do Canabarro. Fica com a gente aí até o final para ver o que vai dar dessa experiência culinária inusitada. Na panela quente vamos começar fritando 300 gramas de bacon picado. A gente vai deixar derreter bem a gordura desse bacon, porque essa gordura vai ser a base para a fritura dos outros ingredientes. Aqui nós temos 2 kg de costela e eu vou salgar a carne agora. E vou levar para fritar lá junto com o bacon. Eu coloquei a carne para fritar aqui em cima daquela gordurinha que soltou do bacon. E ela vai fritar por uns 5 a 8 minutos. Depois eu vou virar a carne e ela vai fritar do outro lado por mais 5 a 8 minutos. Enquanto isso a gente corta o tomate e a cebola. A gente vai amassar e descascar 4 dentes de água. Não precisa picar, pode levar inteiro assim para a panela mesmo. Com a carne já bem fritinha dos dois lados a gente traz a cebola e o alho aqui para dentro. E deixa isso aqui cozinhando por aproximadamente 10 minutos. Depois desses 10 minutos a gente traz o tomate. Vamos deixar isso aqui cozinhando enquanto a gente prepara os ingredientes que vão escurecer a costela. Agora a gente precisa levar para a panela 150 ml de shoyu, um copo de café passado bem forte. E a receita original do canabarro, ela pede um copo de coca-cola. Eu me recuso a colocar coca-cola num prato como esse. Então eu vou fazer uma mistura de tinta de lula, 100 ml de água e uma colher de sopa de açúcar. E a receita original do canabarro, 100 ml de água e uma colher de sopa de açúcar. Vamos colocar aí para dentro da panela da carne, meio litro de caldo de carne que eu fiz com as sobras da própria costela. Colocamos aqui uma colher de sopa de gengibre em pó. Agora a gente coloca o shoyu, a tinta de lula ou coca-cola e o café. Para uma textura um pouco mais aveludada, eu misturei duas colheres de farinha de trigo com 150 ml de água e a gente vai levar isso lá para dentro também. Agora a gente vai mexer isso aqui por 5 minutos para a farinha cozinhar e não grudar no fundo. Depois é fechar a panela e pode assistir a TV porque isso precisa ficar cozinhando por 50 minutos. Enquanto a costela cozinhava, eu fiz duas xícaras de arroz e coloquei uma colher de pimenta rosa para aromatizar o arroz. Aqui a gente tem algumas folhinhas de dente de leão que também vão ajudar a compor o prato. Tudo pronto! Bora servir? Vamos lá! Essa receita rende 8 porções e tem o custo de R$ 6,20 por porção. O custo detalhado tu encontra nos créditos do vídeo. Então está pronta a costela negra do Canabarro. Se gostou desse vídeo, te inscreve no canal, segue no Instagram, deixa o joinha aí para a gente, comenta também. Ah, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Te puxa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho